Alô, meus amigos! Daniel Dias na pista, na área. Olha, estamos com o primeiro sargento Leandro Sequeira, né? O quarto bloco, quarto e último bloco, para pegar fogo de vez nessa conversa. Espero que vocês estejam gostando. Espero que tenham assistido os últimos três blocos, tá certo? Mas eu conto demais com você também nesse quarto bloco para, novamente, ser repetitivo, tá? Ser incisivo no que eu vou te pedir. Gente, esse joinha que está aí, aperta com força ele. Não vai custar nada na tua conta bancária. Mas sabe o que vai acontecer? O algoritmo do YouTube, que é um robô, que não é uma pessoa que fica assistindo, claro que não, né? Imagina uma pessoa assistir todas as entrevistas do YouTube. Não dá, né? Impossivelmente um ano. Mas o algoritmo é um robô. Ele assiste a entrevista. E se ele ver lá o número que eles têm lá, que eu não sei qual é, X de likes, eles falam, pô, entrevista bacana, vou mandar. E vai sugerir essa entrevista não só para o público do Leandro, não só para o público do canal Daniel Dias, mas vai sugerir essa entrevista para outras pessoas serem alcançadas. Então eu tenho que contar demais com o like maroto teu aí, ó. Aperta no joinha. Posso contar? Valeu? Ué, esse espaço de comentário aí embaixo aí, posso contar com o comentário desse quarto bloco aqui, o que você achou, o que você está achando? E se você não é inscrito no canal, eu te peço a gentileza, com muita humildade, que você se inscreva no canal Daniel Dias para fortalecer e deixar a rede grandão e trazer pessoas como o Leandro e outras mais aqui no canal, sempre para vocês. Valeu? Posso contar contigo? Vamos juntos. Leandro, você estava no primeiro bloco falando de algumas coisas suas, tanto na polícia como comecinho na política lá com a prefeita de São Gonçalo, mas faltou alguns cargos que você queria deixar, que são cargos mais específicos. Acho que a palavra não é especial e sim específico, porque especial eu acho que até quando você é soldado é especial, você está entrando no APM, né? Então específicos aí, esses cargos que faltou você mencionar. Fique à vontade agora aí. Então, cara, como eu te falei, a APM, ela abre porta para você. E o policial, cara, parece que ele é conduzido a toda oportunidade que ele tem de desenvolver funções com excelência. Comigo foi assim. E o mesmo soldado, o cara, eu sempre fui à minha personalidade. O ser humano, independente da patente, você é um homem, cara. Você é um pai de família, você é um filho, você é um marido. Então você não pode ficar preso à sua patente. Então eu fui um cara que sempre me relacionei com oficiais. Nunca fui àquele praça que ficava puxando o saco de ninguém. Nunca precisei disso. Eu sempre tive as minhas opiniões. Sempre me impus muito. E as portas que foram sendo abertas, eu fui para dentro, porque ainda mais quando você é praça, tem isso também. Se você tem uma oportunidade, você é cobrado por aquilo ali. Se você não fizer bem feito, parece que sempre tem alguém que fala assim, o cara é cabo da polícia, não tem capacidade, o cara é um sargento. Você não tem que pensar assim não, bicho. Eu nunca pensei assim. Eu sempre encarei e graças a Deus deu certo. Então vamos lá. Depois que eu saí lá da prefeitura, porque não foi sete batalhões da PM, depois X órgãos públicos não. Foi um zigue-zague. E sempre a convite, tirando as intervenções, que eu já falei que teve a intervenção do general, que obrigou todos os policiais voltarem para os seus órgãos, seja policial civil, PM. E aí eu tive que regressar. Mas mesmo assim eu fui trabalhar com um coronel que era amigo também. E aí pintou a vontade de eu ir para o INEA e fui trabalhar na corredoria. Então assim, todos esses órgãos que eu trabalhei eu tive que conhecer, porque eu trabalhei na corredoria. Como é que eu ia jogar um possível desvio de um servidor se eu não conhecesse o INEA, as leis ambientais, que chegava lá uma folha dizendo que o servidor ou excedeu ou fez alguma coisa errada. Para eu julgar ele, eu tinha que saber se o que ele fez era certo, era errado. Então eu fui estudar o quê? As leis ambientais. Eu fui estudar as questões ambientais do Estado. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias e quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu estou falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade, motopeças e borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade, motopeças e borracharia, na rua Aristides Lobo, Aristides Lobo 219, no Rio Cumprido, região central do Rio de Janeiro. aberto todos os dias. De segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21979-3863-16. 21979-3863-16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Então eu fiz um excelente trabalho. Lá na corredoria, eu era sindicante. O sindicante, ele é nomeado pelo governador, é publicado no Diário Oficial, você sendo nomeado averiguador do processo tal. É de tamanha possibilidade. Se você está representando o órgão, se você está representando a PM, porque se você fizer mal feito, era um cara da PM, por isso que foi mal conduzido. E você não pode cometer injustiça. São cargos que você pode olhar assim, parece pequenos, mas não, são de tamanhos e possibilidades. E eu fiz, tudo o que eu fiz, que eu sempre fiz com muita excelência, muito capricho, graças a Deus. E passei por lá, fiz muitas amizades no INER. Aí um amigo meu, que é o doutor Olívio, um delegado aposentado, ele era vice-presidente do DETRO. Tinha acabado de assumir. Me convidou para ir para onde? Para o DETRO. E eu fui trabalhar de novo na corredoria do DETRO. O que tem a ver INEA com DETRO? Não tinha nada a ver. Meio ambiente, leis ambientais, com transporte de van, de ônibus, nada a ver um com o outro. Cheguei lá cru, sem conhecer nada. Tive que fazer o quê? Aprender sobre as normas do DETRO, sobre os contratos de licitação, porque as vãs, elas são licitadas. Então, elas têm que seguir uma regra. Você abre a licitação, cada dono de van vai lá, passa por aquele processo, e ele é obrigado a seguir certinho aquilo ali. Onde a van pode parar, onde não pode. Uma série de coisas. Se o motorista, ele é auxiliar, cada van tem direito a dois auxiliares. Esses auxiliares têm que ser cadastrados lá no DETRO. Senão você não pode pegar o... Eu sou o dono dessa van aqui. Hoje eu não quero ir trabalhar, não posso. Cato qualquer pessoa e ponho lá. Não, nessa não. Você tem que cadastrar dois motoristas auxiliares. Se você não pode, se esses dois não podem, a van não pode rodar. Então, eram várias situações que eu tive que aprender para poder julgar o servidor do DETRO. E servidor concursado, né? Então, mais uma vez, eu tive que aprender. Então, assim, cara, a polícia, ela te dá uma moldura. É onde eu falo, a hierarquia e a disciplina tem que andar sempre junto. E qualquer desafio que você venha a ter, qualquer função que você venha a exercer, aquilo vai te dar uma coragem. Você chega no lugar... Porque o fato de você ser PM, ser um sargento, ser um soldado, não pode ser um ponto a menos. Não, pô. Eu sempre achei que isso agregava a mim. Pô, quem é aquele cara ali? É o Leandro Serquina, que está... que é da corrigidoria, mas que também é PM. Ou que ele é PM. Eu sempre tive a PM como realmente uma coisa que me escorava, que me dava força. Nunca omiti em lugar nenhum que eu era PM. E também nunca admiti que o fato de eu ser PM me tirasse alguma força. porque a polícia era tão discriminada às vezes que o cara olha para você e diz que o cara é bacana, gente boa, quando fala que é policial militar ou que é policial... E não me dava falta daquela carinha feia, né? Acontece muito isso. Eu nunca deixei que isso acontecesse comigo. Então, todos os órgãos que eu ocupei... Então, cheguei a ser secretário municipal de uma cidade de um milhão de habitantes. Na época, eu era terceiro sargento da PM. Olha a responsabilidade. Cara, eu sargento da PM despachei como ministro várias e várias vezes. Tenho fotos aqui com ministros. E aquela medalha, Siqueira, que você tem na porta? A tiradentes. A medalha de tiradentes. Pô, cara, eu fui agora... Eu estou montando para mim um escritório em São Gonçalo para poder atender os amigos, né? Que é uma demanda que eu tenho aí de futuro, talvez. Eu fui juntar a quantidade de honraria que eu tenho. Rapaz, nessa ideia. É muita coisa pra caramba, cara. Muita medalha. É do Exército, é das Forças Armadas, moção, moções de aplauso. Prefeitura do Rio, Assembleia, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí. Isso é o quê? É reconhecimento daquilo que eu fiz ao longo da minha vida toda, né? Então, eu tenho isso comigo. Me deu a chance de eu atuar em algum lugar? Você pode ter certeza. que eu vou fazer, eu vou dar de mim o melhor. Porque por trás do Leandro Serqueira tem a minha família, o meu sobrenome, tem a minha mãe, o meu pai, que já é falecido, meus irmãos, aí vem a minha esposa, minhas filhas e vem também a Polícia Militar. Porque se eu fizer algo de errado, quem vai sofrer vão ser todos esses que eu falei, inclusive da Polícia Militar. Marcão, parabéns pelo pensamento. E ela se tornou uma família, né? Ela agrega a tua vida o tempo todo, né? O respirar da tua vida é a Polícia Militar também. Verdade. Ô, Siqueira, então, falado sobre isso, né? Sobre você na Polícia Militar, né? Quem quiser acompanhar também o primeiro bloco, você também vai ver ele falando da carreira militar. Porque ele fala no comecinho aqui que ele, quando ele volta, né? Porque o general manda ele voltar, aí você não pegou o primeiro bloco, tem que pegar. O primeiro bloco ele tá falando exatamente isso, que ele foi emprestado pra Polícia Civil, né? Junto com outros PMs, e aí chega esse general e manda eles voltarem pra PM. Foi isso que ele tá começando a falar, ah, o general, aí você não entendeu? Primeiro bloco, ele vai estar falando sobre isso, beleza? Olha, agora vamos lá, agora é a hora do bicho pegar, que eu prometi isso de bloco a bloco, né? De como você fez o trabalho, porque pra quem não é do Rio, pra quem é do Rio, mas muitas vezes a pessoa falha a memória no ano e ninguém é obrigado a ficar também lembrando o ano exato disso, afinal de contas, isso pra você pode não ter sido tão importante e relevante, pra você lembrar, né? Dessa forma, né? Marcante. A retomada do alemão, ela se deu no ano de 2010, mas antes disso, já existiam trabalhos por lá, né? Os chamados formiguinhos que estavam ali trabalhando, fazendo a coisa acontecer, pra depois a coisa realmente tomar um corpo, né? Então me fala aí como é que foi isso, como é que você participou disso? Cara, engraçado. Eu trabalhava no Sete Batalhão, na P2, e na época o lugar mais brabo lá era o Salgueiro. E é até hoje. Hoje, muito pior do que naquela época. E eu lembro, cara, que não só no Salgueiro, mas em outros locais também, eu estou falando de quase 20 anos atrás, você dava o tiro no vagabundo, o vagabundo andava pra trás e ia fugir. Quando eu vim trabalhar aqui no Rio de Janeiro, era o contrário, o vagabundo queria pegar você, foi absurdo. Então ele, você fica ali, você fica vendo o vagabundo no mesmo lugar durante horas, você dando o tiro nele e ele deu o tiro em você. Você fica ali, fica ali, fica ali. E aí, a minha primeira experiência no Rio de Janeiro foi no Bepetran. Por mais que seja que na época era um batalhão de trânsito, mas também tinha a sua parte operacional. E quando tinha mega operações, todos os efetivos eram de todos os batalhões. Então eu cheguei naquela época para o alemão. Mas, quando o Clorão Marcos assumiu o 16, que era um batalhão na época muito temido, que era um batalhão mega operacional e tomava conta de uma área totalmente conflitante, que é todo o complexo do alemão. E tudo começou com a morte de dois PMs, não sei se você se lembra disso, próximo ali, que era na área do 16. e aquilo foi um comentário muito grande, mataram os dois juntos, dentro de uma viatura. Ah, lembro, lembro. E já pertencia ao 16. E eram vagabundos do alemão. Então começou com a morte desses dois caras. Foi ali que vocês começaram a pensar nessa... Não, é o Estado e tudo mais, começou a investigar. porque estavam tendo uns IPPs, não? Aí começaram a ver que aquela área tinha que ter... Então, e aí começou assim. Quando começou, quando mataram esses dois PMs e identificaram que os vagabundos eram do complexo do alemão, começou aquela coisa de investigar e realmente constatou que os caras eram de lá. e se pensou numa ocupação que já era um modelo do Estado das IPPs. Inclusive, a coronel Priscila é muito minha amiga até hoje. Na época, ela era capitão. Nós trabalhamos juntos lá no 12º Batalhão. A primeira PP foi da Rescite, não? Na Santa Marta. Foi a Priscila. Hoje, o coronel Priscila. Foi ela que começou? Ela foi a primeira comandante e ela trabalhou com a gente lá no 16. e vamos lá. Então, fomos para lá quando o Marcos Jardim assumiu o que deveria, o que, na época, falaram para ele, ah, meu irmão, quero te dar um castigo aí. Quero te colocar num batalhão lá de horaria, aquela furada, meu irmão, uma furada. Lá, a bala voa o tempo todo, a polícia morrendo, é um inferno. E nós fomos para lá com essa missão, ainda não era, não tinha ainda a ideia de se ocupar o alemão. Isso foi, começando essa ideia, nesse projeto do governo do Estado de espalhar as UPPs. Mas, quando nós fomos para lá, era um batalhão igual a outro qualquer. Muito bravo. Lembro que ele tinha escolta. A gente andava, a gente chegava Niterói, ponte, quando chegava na área ali da Penha, já havia uma aviatura atrás dele para poder escutar. Porque, até ele, como comandante, corria risco. E ele já foi para lá por forma de ir operacional também. Então, a gente tinha um risco diário, a todo instante. E aí, chegava num batalhão, botava a farda e ia trabalhar. cara, era uma coisa absurda. Coisa que eu nunca, na minha vida, eu vou esquecer as coisas que eu vivi ali. Tem aquela avenida Itararé, a viatura da polícia, quando passava nela, quando passava, era assim, não tinha, a gente tinha pressa, tinha uma ocorrência lá no outro lado, com essa ali, olha a mão ali, Itararé ali. Isso. Hoje, antigamente, era a antiga fábrica da Coca-Cola. Agora é um conjunto habitacional, e várias boas, você olhava para dentro da favela, assim. Quando você passava por ali, irmão, era igual quando você desce da água, a espira, fica cortando o mínimo. Era assim, vamos embora. Passava mil, não podia parar em sinal, tinha que passar de bom bicho, com fuzil por lá de fora, foi de maluco. Você passava numa rua, não estou falando que a gente ia entrar na favela, era não. É uma rua, é transversal. Mas passar, a gente ia de um lado para o outro. Era nesse nível aí. E o Tosso foi chegando mais perto da ocupação, foram aumentando as operações, os planejamentos. Eu lembro que eu cheguei a ficar seis horas dentro de um caveirão. não era um caveirão que nem hoje em dia, não. Esses em moderno, não. Na época, na época, já eram os bem caidinhos. O que é um caveirão moderno? Esse moderno tem um arzinho gelado, o cara precisa de um ar gelado. não existia. Não. Meu irmão, o ar era o seguinte, você abria o buraquinho assim, você feia o fuzil, respirava e fechava. Mas ocorreu o risco daquele minutinho que você... Tomar um balaço. E nós perdemos um amigo que ficava na parte alta, assim, que a bala entrou naquele buraquinho ali. meu irmão, tinha... Até hoje, se você for olhar o Oscar Grande de perto, as pessoas não sabem disso. Cara, tem buraco que você enfia um dedo assim, ó. E lá dentro fica aquele calombo. Eu sou de maluco. Cara, qual o ser humano que vai querer se sujeitar ao negócio daquele? Só dois. saber que você vai entrar... Cara, eu até brinco. Pega qualquer cidadão comum aí, dá ele uma fada da PM. Não, o cara tem que ser um pouco doido pra ser PM, né? Vê se ele vai querer. A máquina não ri, né? Porra, bicho. O cara tem que ser um pouco maluco, né? Irmão, aí a gente ficava lá sem beber, sem comer. Imagina você ficar seis horas levando tiro, 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 tiro. Uma vez, um caveirão enguiçou, quebrou lá dentro. Eu não estava nesse dia lá dentro. eu estava lá fora. Só que foi uma coisa de doido. O caveirão, ele ficou literalmente levando tiro durante... Cara, começou de manhã isso. À noite, à noite, eles autorizaram, em teatro, que um guindaste do bombeiro entrasse lá pra poder tirar. mas alguma pergunta, uma pergunta só. Já existe algum caveirão que realmente a bala passou lá dentro? Cara, a blindagem quebrou? Eu não sou técnico a ponto de falar isso, mas eu nunca soube. Eu soube, sim. Até carro blindado, né? Às vezes o cara, carro blindado, mas às vezes... Dependendo do calibre. Ela entra ali, ao invés do cara que está com o ouvido um pouquinho aberto, entra entre uma porta, acontece. Mas o caveirão, já houve caso assim, de entrar... Eu fui testemunha. Entrou por esse... Você é um buraquinho que você enfia ali. Agora fugiu o que eu estava falando muito e a gente acaba esquecendo algumas coisas. Mas, bicho... Mas deve ser atordoante nesse negócio mesmo porque você sabe que a bala não vai passar. Você está ali dentro tomando uma porrada de... E o ouvido. E você vê o ouvido, ele fica todo... Você não tem hora que não consegue mais ver nada que fica batendo, batendo, batendo. É absurdo. Só quem viveu aquilo ali... Que sabe. Eu tenho uma... Cara, tem foto minha na revista Veja. Eu tenho em casa guardada lá. Tu vai passar isso pro Uber, hein? Vou passar... Que eu estou... Tem uma aqui... Você até mostra. Estou com um carro virado assim com uma moda pra cima e eu ali com um fuzil. Cara, é guerra, bicho. Ali não é... Montagem de filme, não. Ele é guerra. Você está diante de um carro com a cabeça pra baixo com aquela... que eu estou saindo com aquele fogo pegando no meio da rua. No meio da rua. Eu fiquei um ano passando na abertura do Vagno Morte. Pegaram uma cena com uma situação que eu estava numa quina assim dando tiro. Alguém pegou quando foram fazer. Não perca hoje balança geral e passava. Fiquei um ano aparecendo. Pô, você não pediu dinheiro só pra lá não, cara? Fazia parte do... Da chamada dele, né? Estou passando rapidinho assim. A minha esposa me telefonava. Leandro, como é que está aí? Ah, amor, está tudo bem. Hoje não vou... Hoje não vou sair, não. Hoje não estou aqui dentro do batalhão. Daqui a pouco que ela me ligava. Leandro, acabei de te ver agora passando na Rede Globo. Que não sei o que é. Doida. Que era tanto repórter na rua, tanto jornalista do mundo todo, cara. Do mundo todo. O alemão naquela época virou um dos principais assuntos do mundo. Quando andava, tu via coreano, japonês, americano, alemão, tudo com colete, fazendo ao vivo. Então não tinha como um policial operacional do 16, não aparecer uma hora ou outra na televisão. E os caras ficavam ali, né? De longe, mas filmando. Isso aí foi durante um bom tempo. Eu lembro que uma vez era nosso aniversário de casamento. era me esperando para a gente sair à noite. Eu cheguei todo enfaixado. Tem até algumas marcas aqui. A barra, eu comendo. Eu nunca fui baleado, tá? Mas já vi com a munição pegar do lado, pegar do outro. Pô, Deus é contigo mesmo, irmão. Já vi colega morrer. Deus é contigo. Já vi colega morrer. Você nesse tempo todo de perigo ter sido baleado, Deus é contigo. Já vi colega morrer. Imagino. E aí cheguei com o braço todo enfaixado. Aí minha mulher, que foi aquele desespero todo. Não contei para ela antes, contei para ela. Ela me viu realmente. Na hora que eu cheguei em casa, ela me viu todo enfaixado. Então, assim, cara, e eu nem me considero aqueles caras mais bravos, não. Eu nunca tive essa intenção, até porque o policial também, muito famoso nessa área, também é complicado. Mas eu nunca fugi da raia e sempre cumpri com minhas funções direitinhas, seja na área operacional, seja na área administrativa. Eu só nunca trabalhei dentro do batalhão em área administrativa. Eu sempre fui de rua. Eu só fui trabalhar na área administrativa nesses órgãos às quais eu fui incendido. Mas dentro de quartel que trabalha na área administrativa, eu nunca gostei. Sempre preferi a rua. Então, quer dizer, vocês ficaram um ano ali fazendo um trabalho sujo e depois quando o Bop veio para arregaçar mesmo com o exército, que o André Monteiro esteve aqui e ele falou para mim que eles ficaram uns dois dias, o Bop, para depois o exército chegar. O Bop chegou, ficou dois dias e depois o exército veio. Mas antes dos dois dias do Bop vocês ficaram um ano. Teve polícia. Cara, o 16 recebia muito auxílio de outras unidades. Era muito confronto, era muita confusão, isso aqui. E a gente, por exemplo, teve uma vez que um patamo errou uma rua, se não me engano, era do 7º batalhão. Os caras não conheciam a área. Eles tinham que se apresentar no 16, num batalhão. só que o mapa, se você olhar o Waze, o Waze, para você chegar no batalhão, você passa dentro da favela, da Vila do Cruzeiro. E os caras não sabiam. Entraram na favela. Irmão, a viatura saiu à base, nesse dia não morreu ninguém, graças a Deus. Mas a viatura saiu rebocada de tanto tiro que teve. E como é que eles conseguiram se safar? Nada, eles foram por canto, foram por canto, pediram ajuda, aí foi o caveirão, pegou. Então assim, cara, se eu for falar do alemão aqui, dá um podcast, só falar isso aí. É muita história, é muita coisa, é muita história. Se você pegar, e é interessante, quem gosta, é só pesquisar, pega o Google lá, tem filme, tem série, tem tudo sobre o alemão. O Coronel Mário Sérgio, inclusive, que na época era o Cona Geral, fez até um livro, falando só do alemão. Não, tem o livro, o André Monteiro teve aqui, ele me deu o livro da retomada do alemão também, que foi com o Greco, que fez o... Dele mesmo, dele? O Greco, que foi o autor, junto com o André Monteiro também, que fizeram o livro. E até estava falando, cogitando desse filme, que está para sair também. E o Coronel Mário Sérgio também tem um livro sobre isso aí. Ele cogitou um filme aí, que está para sair. Quem sabe um dia eu venho aqui para falar só sobre o alemão. É, vou marcar então. Aí eu atualizo o meu raciocínio. É, tu já vai, tu vai até montando na tua casa, fica mais fácil. Aí eu te pergunto em cima, tu só vai contando, eu vou te parando para perguntar uma curiosidade do que tu está falando. Faço uma coisa com você aqui. Tu traz até um, algum parceiro teu. Trago, gente que estava comigo lá. Trago um parceiro teu que veio com o Tiogo na parada. Fechado essa parada aí? Tá, beleza. Ó, tá fechado, hein? Canal do Daniel Dias, tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado, né? Canal do Daniel Dias. Olha, então vamos para terminar esse bloco, né? É, falar do, eu vou deixar só uma pergunta para um corte aí, a gente vai fazer diferente. Vou deixar uma pergunta para um corte de dois, três minutos, só para tu falar da tua visão de como você vê o bandido hoje e como você vê a expectativa do brasileiro de bem hoje para com tudo que está acontecendo aí, essas situações todas, esse desgoverno atual. Mas para terminar esse bloco, tu consegue falar sobre a situação do Salema aí? Dá, pô, falar assim, o Salema, cara, é um cara que eu vou ter uma gratidão eterna para o resto da minha vida, assim, pela moral que ele me deu, que ele me dá até hoje, eu estava com ele agora, a gente nunca mais vai se afastar, se Deus quiser, a gente tem amizade nossa, virou coisa de pai e filho mesmo. E é um cara, um dos seres humanos, um dos seres humanos mais especiais que eu já conheci. Um cara de uma, de uma simplicidade, cara, sabe aquele cara do bem, aquele ser humano que vê a terra só para fazer o bem, é o coronel Salema. Cara, é o único coronel que eu tenho, ciência, que nunca deu uma cadeia, nunca prendeu ninguém. Você acredita, Prendeu alguém que você diz que ele não tem? Prendeu um policial. Ah, certo. nunca prendeu, porque faz parte de uma cadeia, se o policial der algum... Atitude disciplinar. Isso, não é nada absurdo, ele nunca. Tem um cara que meu irmão sempre foi amigo da tropa. Vai para o diálogo. E aí veio, ficou famoso em São Gonçalves, em Terói, em Itaboraí, porque ele foi para lá, meu irmão, e fez um trabalho nas comunidades, é uma coisa impressionante, foi tirando agora o coronel Alisteu, que era o penúltimo comandante do sete batalhão, que atualmente é o coronel Gilberts, que hoje o coronel Gilberts está comemorando a quarta colocação no estado todo, coisa que é muito difícil, um batalhão igual a São Gonçalves, você fala, são 92 municípios, 30 e poucos batalhões, o sete batalhão tem quatro colocado, índice de apreensão, e tudo, mas o coronel Salema naquela época elevou o sétimo a primeiro colocado e não tinha esse igual a ser presente, era só bala mesmo, direto, ele brinca que era bala e bola, era bala, bala, bala para os vagabundos e bola para as crianças, porque ele entrava nas comunidades com um gorrinho de Papai Noel dando presente para as crianças, fazendo evento social, abria o batalhão para fazer jogo, corrida, fez passeio ciclístico na cidade, encontro de carros antigos, e essa fama toda, ele nunca pensou em ser político, ele fazia que é um bom dele, uma coisa dele realmente, e aí em 2018, eu fui chamado para fazer a campanha dele, e vamos embora, conhecer com ele, começamos do nada, sem nada, sabe o que é que é que é sem nada? Ele não tinha grana, não tinha estrutura nenhuma, mas tinha uma boa fama, ganhamos um comitê em São Gonçalo, que o mato vinha até aqui, sem água, sem luz, um prédio abandonado, a gente foi para lá, eles capinamos, limpamos, com a ajuda de um amigo, um deu uma tinta, um deu material, isso aqui fizemos num comitê bonitinho, depois não tinha material para distribuir, o comitê todo pintadinho, com água, com rústico, tudo, não tinha material, e aí conseguimos uma doação, fizemos um material, a única coisa que eu, na época, o senador Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, na época, é do português, o Salema, meu pai, está num partido que não tem grana, então, compra dois pares de sapato, e vamos para a rua para a gente caminhar, e vamos falar a verdade para esse povo aí, e assim foi, fomos para dentro, para a rua, o dia a dia, caminhando, pedindo votos, andava eu e Salema, eu com uma mochila, cheio de cartãozinho, para botar nos carros, e Salema guiando a motinha dele, até hoje, eu peguei esse hábito, eu estou aí fora com a minha moto, e ele anda até hoje com a moto dele, ele foi eleito, deputado, foi o quinto mais votado no Estado, autor de 20 leis, apresentou mais de 200 projetos de lei, abriu mão da verba de gabinete, cada deputado tem uma verba, hoje é 33 mil, na época dele eram 27 mil, ele abriu mão, ele dirigia o seu próprio carro, muitas das vezes, e aí eu e ele de moto, nessa tal escuta que ele tem até hoje, ele guiando, eu com ele no carona, um deputado andando de esporta, ainda carrega o... humildade, humildade, não subiu para a cabeça, eu vi que o seu tempo está aí, se eu for falar de alemão, se eu for falar de Salema, eu quero o Salema no meu canal, ele vai adorar, eu quero o Salema no meu canal, já faz um contato com ele lá, Salema, quero conhecer aqui no canal da NGDs. Onde ele vai, ele bate recorde, ele fala tão bem, ele com tanta humildade, e ele é um cara engraçado, conta piada, é um nosso leve, é bacana demais, é um cara que eu enxergo como um dos grandes políticos, mesmo ele não se considerando político, mesmo ele não se considerando, que ele não, eu até brinco que a mosca azul da política, não mordeu ele, ele continua sendo o mesmo, ele até brinca, que quando ele era coronel da PM, ele mandava mais do que como deputado, mas olha, cumpriu com o papel dele, agora infelizmente, não foi eleito, eu não digo nem que foi culpa dele não, foi culpa do próprio sistema, porque como ele abriu mão, de verba daqui, verba dali, não nomeou ninguém, cara, quando chegou na campanha, a fatura veio, a gente sem apoio, sem estrutura, sem grana, você pega candidatos aí com grana, com estrutura, com o vereador ajudando, com não sei o que, não, esse sistema afeto, não quer, mesmo assim, Saarema teve 20 mil votos, 20 mil votos, fruto, da história dele, e da boa forma dele, saiu com a cabeça erguida, hoje ele anda em São Gonçalves, em Terói, onde ele vai, até hoje é muito querido, as pessoas tiram foto com ele, abraçam ele, mas uma pergunta que eu tenho para te fazer, aliás duas, só sim ou não, rapidamente para a gente acabar esse bloco, tu acha que o sistema podre desse país, quer gente igual ao Salém? Não, não quer não. Pô, brincadeira. Não quer não, não quer não. E outra coisa agora, uma pergunta para descontrair aqui, tu deu mole com o Wagner Monte, tinha que pegar o direito de autorais, hein cara? Pô, ficou aparecendo um ano lá e não ganhou o direito de autorais, deu mole. Verdade. O sistema não quer gente igual ao Salema, não quer gente séria, não quer, quer gente mais do mesmo, raposa da política, que distribui a fatia do bolo, isso é que vocês não entendem. Olha, o último bloco, não vai ser nem considerado um bloco, vai ser um cortezinho, para as tuas considerações finais aí, para acabar com esse bloco agora aqui, posso contar com o teu like, tamo junto, beleza? Canal Daniel Dias, na ficha, na ficha. E aí, tchau, 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 tchau,